Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa Direito da Estadania e no primeiro bloco vamos ficar com mais entrevistas realizadas durante o bairro do advogado de São Paulo presença exclusiva do Direito da Estadania. Acompanhe. Música Bem amigos, estamos em São Paulo. Acompanhe o bairro do advogado, comemorando o dia do advogado que na verdade é o mês inteiro porque a OAB e a Carraspe fazem eventos, todas as subsessões do Estado e do Brasil inteiro, não Humberto? É um mês consagrado efetivamente a consagração dos cursos jurídicos no Brasil, a instalação dos mesmos e você desde o tempo de faculdade já lembrava daquele saudoso Pindura, né? Hoje acho que não existe mais. Bem-vindo ao Direito da Estadania. Bom, Pindura acho que hoje nem fazem mais devido à situação social do país. E dentro da OAB nós temos, nesse mês de agosto, uma programação especial. Mas antes de falar nisso, quero registrar a minha alegria de poder estar aqui novamente com você no seu programa trazendo essa divulgação a todos os colegas da Baixada Santista. Agora, em agosto, nós tivemos uma jornada jurídica com palestras de manhã à tarde e à noite. Isso já é uma tradição do Departamento de Cultura e Eventos nesse mês jurídico. Também conseguimos um grande recorde que você acho que acompanhou. Nós ultrapassamos 900 mil acessos nas nossas videoaulas no site da OAB. Isso, com certeza, é um recorde, é um marco histórico dentro da OAB São Paulo e nos mostra que estamos no caminho certo, que o Departamento de Cultura e Eventos está caminhando, auxiliando no aprimoramento jurídico dos colegas e também graças aos programas como o seu que levam a informação, a disposição que o Departamento coloca a todos esses colegas. Gato, você falou do pendura. Realmente a crise é muito grande. O comerciante, o pequeno comerciante, acaba fechando o seu comércio para não tomar o pendura. Mas o que alguns comerciantes reclamavam no passado é que o advogado não sabia, às vezes, falar, fazer um discurso, né? O estudante de direito, na verdade. E o que acontece é o seguinte, o advogado que tem condição econômica, ele faz um curso, ele frequenta uma pós-graduação, e o advogado que não tem condição, às vezes, e a grande maioria, se socorre, acho que eu nunca falei isso com você, dos cursos, das palestras da OAB, eu vou falando dele se reciclar, porque ele é talvez só de uma doação de uma lata de leite ou de um kit de escola que é doado, ele consegue fazer a sua reciclagem estar sempre atualizado. Quer dizer, não é que discrimina, mas a grande maioria dos advogados que precisam da OAB, porque efetivamente não tem um escritório, ou não tem uma condição econômica, se socorrem da questão do Departamento de Cultura para fazer uma atualização e também poder concorrer com os demais, não é isso, né, Humberto? É isso. Eu acho que a menção da OAB, você resumiu bem. Além de trazer o colégio para dentro, é dar condições para que ele possa se aprimorar. E nós colocamos de maneira bem objetiva essa capacidade para que quem quiser possa utilizar dessa ferramenta. Aos sábados, você falou de oratório, de 15 em 15 dias, nós temos um curso de oratório, chamada oficina de oratório, onde disponibilizamos para quem quiser, os colegas, estagiários, esse curso de oratório. Uma coisa interessante, né, Humberto, que começou na gestão Durso, depois você implementou mais agora também junto com a CAAT, Cantom, é a questão da pessoa não poder comparecer no curso, mas tem os DVDs, ficam lá à disposição, né, Humberto? Isso é interessante. Então, é o que eu coloquei para você. Nós já atingimos mais de 1.400 aulas, mais de 1.400 aulas à disposição no site da OAB. Com isso, nós já ultrapassamos 900 mil acessos. É algo fantástico, algo que realmente nenhuma seccional atingiu. E a OAB está realmente de parabéns. Registro que o doutor Marcos da Costa é um grande apoiador, é um grande incentivador do nosso trabalho. E, com certeza, futuramente vamos fazer ainda mais. O Coral, você continua também apoiando o Coral, trabalhando junto com a CAAT? Nós temos o Coral da CAAT e também temos a nossa banda, a banda OAB, com 30 integrantes, mais 10 vozes. Quer dizer, tem um grupo, aliás, o Coral, os componentes são todos colegas, advogados. E é algo interessante que eles têm comparecido nas subseções, mostrando a sua arte, o algo mais que o advogado tem, que não é só o seu dia a dia, no seu trabalho, e sim esse amor que eles têm pela música. Deixar um abraço para o maestro, que inclusive se deslocou lá para a nossa comarca de São Vicente, foi tocar no aniversário do programa dois anos atrás. Eles são show, vale a pena. Humberto, para finalizar, junto com a Clarice, essa questão da doação de brinquedos, kits escolares, alimentos, que é leite que vocês dão, mais a questão do leite em pó. Tem muitas entidades cadastradas que dependem dessa ajuda da CASP e da OAB nesses cursos e palestras, né, Humberto? Nós fazemos um trabalho em parceria com a Comissão de Ação Social. Nós fazemos os cursos, arrecadamos como forma de inscrição uma lata de leite em pó e a Comissão da Clarice entrega para essas instituições. São instituições que nós cadastramos, verificamos a documentação e aí entregamos uma quantidade todo mês para certas instituições que têm a necessidade e com isso estamos ajudando aí a manter várias. É um trabalho que muitas vezes nós não divulgamos, é a chamada mão, amiga da OAB, ou mão que colabora na área assistencial. Então, nós pouco divulgamos, mas é um trabalho importante dentro da nossa instituição. Por mês, nós doamos cerca de 7 mil latas de leite em pó. E isso, sem dúvida alguma, faz a diferença na vida de muitas pessoas. E o baile, Humberto? O Marco da Costa falou que o ano que vem se tem o que ele vai estar dançando. Eu convidei para ele estar no programa, mas já estava dentro da hora, está cansado. A gente entende, está se restabelecendo ainda. Está voltando, mas tem que tomar cautela. Humberto, você não é muito de dançar, mas a Clarice te aperta, né? A Clarice é mais de dança. Eu sou mais de organizar, de acompanhar, se tudo está saindo nos conformes. E, dessa maneira, nós completamos. Um, o outro, ela faz aí a festa, participa de maneira ativa. E eu fico nos bastidores, acompanhando toda a organização do nosso evento, para que o colega possa desfrutar desse momento com toda a sua família. de maneira tranquila e de maneira satisfatória. Olha, o Durso é mais de dançar, mas o Humberto também faz as suas peripécias. No colégio de presidente, ele ficava lá com o carro de sorvete, brincando, entregando. Ele gosta mais de realmente trabalhar e colaborar com o próximo. Obrigado, viu, Humberto? Tudo isso é para trazer o colega para dentro da nossa OAB e mostrar que a casa é dele. E, dessa maneira, nós estamos conseguindo ampliar cada vez mais. Estamos já com cerca de 380 mil colegas. É um espaço que é dele e nós temos que mostrar que tudo é feito em função deles. Obrigado, Humberto. Walter, muito obrigado por estar aqui novamente, dando essa oportunidade para a gente divulgar um pouquinho o trabalho do nosso Departamento de Cultura e Eventos. E, quando você precisar, me chame, que eu estou à sua disposição. Obrigado. Eu vou ser direitista da Daniela e vou fazer um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos já. Eu vou ser direitista da Daniela e vou fazer um rápido intervalo.